Tua beleza me leva a adorar-te Quero contigo viver Vim para adorar-te Vim para postar-me Vim para dizer-te És meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Eterno Rei Exaltado nas alturas Glorioso nos céus Humilde vieste A terra que criaste Por amor pobre se fez Vim para adorar-te Vim para postar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te Vim para prostar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Eu nunca saberei Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Vim para adorar-te Vim para prostar-me Vim para dizer que és meu Deus Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te Vim para prostar-me Vim para prostar-me Vim para dizer que és meu Deus Vim para prostar-me És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Preciso me entregar, Senhor Preciso a Ti me entregar Preciso ouvir Tua voz Preciso ouvir Tua voz A me falar Não tenho nada a Te oferecer Somente um coração Somente um coração Puro e pecador Mas aqui estou Me aceita, Senhor Toma os meus pensamentos Meus dons e meus bens Toma o meu coração E tudo que Ele tem Renova, Senhor Renova, Senhor Meu viver Derrama em mim Teu amor Quero pra sempre Servir-te Por onde for Preciso me entregar, Senhor Preciso me entregar, Senhor Preciso a Ti me entregar Preciso ouvir Tua voz Preciso ouvir Tua voz Preciso me entregar, Senhor Preciso me entregar, Senhor Comente um coração Preciso me entregar, Senhor Preciso me entregar, Senhor coração e tudo o que ele tem, renova Senhor meu viver, derrama em mim teu amor, quero pra sempre servir-te por onde for, quero pra sempre servir-te por onde for. Eu avisto uma terra feliz Onde irei para sempre morar Há mansões nesse lindo país Que Jesus foi no céu preparar Vou morar, vou morar Nesse lar perenal e feliz Vou morar, vou morar Nesse lar perenal e feliz Cantarei nesse lindo país Belos idos ao meu Salvador Pois ali viverei bem feliz Sem temor, sem tristeza, nem dor Vou cantar, vou cantar Nesse lar perenal e feliz Vou cantar, vou cantar Nesse lar perenal e feliz Deixarei este mundo afinal Para ir a Jesus adorar Nesse lar muito feliz e eterno Com Jesus, com Jesus Com Jesus para sempre Tem de estar 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 nesse lar perenal e feliz Tem de estar Tem de estar Tem de estar Tem de estar Minha alma e meu ser Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai Como nunca cantei Vou louvar Santo é teu nome, Pai Sou raio, é um novo dia Tua canção eu vou cantar E seja o que for que comigo aconteça Vou estar Vou estar cantando Quando o sol se tornei Com minha alma e meu ser Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai Como nunca cantei Vou louvar Santo é teu nome, Pai Santo é teu nome, Pai Por tudo isso, Pai Por tudo isso eu estarei cantando Dez mil razões, Pai Dez mil razões eu posso encontrar Santo é teu nome, Pai Santo é teu nome, Pai Santo é teu nome, Pai Por tudo isso, Pai Por tudo isso, Pai Vou louvar Vou louvar Santo é teu nome, Pai Santo é teu nome, Pai Com minha alma e meu ser Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai Como nunca cantei Vou louvar Santo é teu nome, Pai Santo é teu nome, Pai Santo é Teu nome, Pai Eu quero ser um vaso de honra Moldado pelo Senhor Com a mensagem de amor e esperança Aos homens por onde for Reaviva-me, inspira minha vida Prepara-me pra fazer o Teu querer Aprofunda-me em Teu poder e graça Pra honrar o Teu nome, Senhor Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Eu quero ser um vaso de honra Moldado pelo Senhor Com a mensagem de amor e esperança Aos homens por onde for Reaviva-me, Senhor Jesus Reaviva-me, inspira minha vida Prepara-me pra fazer o Teu querer A profunda-me em Teu poder e graça Pra honrar o Teu poder e graça Pra honrar o Teu nome, Senhor Pra honrar o Teu nome, Senhor Pra honrar o Teu nome, Senhor A profunda-me em Teu nome, Senhor Parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. E não é mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Amém. Amém. Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagiar. Eu quero que através da minha vida, alguém possa Te enxergar. Fazer com que mesmo sem palavras, eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. As vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se, meu Deus me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando pensei no meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida, alguém possa Te enxergar. Fazer com que mesmo sem palavras, eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida, alguém possa Te enxergar. Fazer com que mesmo sem palavras, eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Não quero viver pensando no amanhã, eu quero ser feliz Dias vêm e vão, não irei temer, posso confiar em ti Se o futuro incerto é, basta olhar com os olhos da fé E descansar nos braços do Pai, confiando em tua proteção Descansar, vou me entregar em tuas mãos Descansar, sei que cuidarás de mim, Senhor Ensina-me a descansar Cada passo que eu der, seja onde estiver Quero entregar a ti Cada decisão, vou depor em tuas mãos E esperar Se das aves, Deus cumprirá Sei que tenho muito mais valor Posso esperar Descansar nos braços do Pai Descansar Confiando em tua proteção Descansar Vou me entregar em tuas mãos Descansar Sei que cuidarás de mim, Senhor Ensina-me a descansar Ensina-me a descansar Só em teus braços encontro paz Pra repousar Mesmo que os temores me vençam Vou descansar Vou descansar Vou descansar Confiando em tua proteção Vou me entregar em tuas mãos Sei que cuidarás de mim, Senhor Ensina-me a descansar Ensina-me a descansar Ensina-me a descansar Tu és santo, tu és forte, tu és forte, tu és digno, tu és digno de meu louvor. Vou seguir-te, vou ouvir-te, vou amar-te, vou amar-te, em meu viver, em meu viver. Hoje é o meu Senhor, é de vocês, poderoso de Deus, é de ador, é de mal, amassou, e adorá a paz da Senhor. Hoje é o meu Senhor, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é digno de meu louvor. Vou ouvir-te, vou amar-te, em meu viver, em meu viver, em meu viver. Tu és santo, tu és digno de meu viver, em meu viver. Tu és santo, tu és santo, tu és forte, tu és digno, tu és digno de meu louvor. Vou seguir-te, vou seguir-te, vou ouvir-te, vou amar-te, vou amar-te, em meu viver. Em meu viver, hoje é o meu Senhor, é de vocês, poderoso de Deus, é de ador, é de mal, amassou, e adorá a paz da Senhor. Hoje é o meu Senhor, é de Deus, terá um ele, em meu viver. Pede a dor, desolam, amam, amam Amorados, assinam, trazemos Tú que deixas paz, meu viver entrei É o Senhor, és o rei dos reis Poderoso, Deus é te ador Tu me desce a paz Eu viver entrego a Ti Tu me desce a paz Eu viver entrego a Ti Tu me desce a paz Eu viver entrego a Ti Te pedir, Senhor Teu poder Teu poder Só há um meio de vencer Teu poder Teu poder Teu poder Que vem lá do alto Teu poder Pra vencer o mal Teu poder Esta nossa esperança Concede o Teu poder Estamos tão cansados, Pai Nos dá poder Nos dá poder Teu poder Teu poder Teu poder Teu poder Teu poder O Teu poder, pra vencer o mal E o Teu poder, esta nossa esperança Concede o Teu poder O Teu poder, que vem lá do alto O Teu poder, pra vencer o mal E o Teu poder, esta nossa esperança Concede o Teu poder Concede o Teu poder O Teu poder, esta nossa esperança O Teu poder, esta nossa esperança O Teu poder, esta nossa esperança Com desvelo e compaixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado O Teu poder, esta nossa esperança O Teu poder, esta nossa esperança E o Teu poder, esta nossa esperança andaluzia O Teu poder, esta nossa esperança Cada dia Ele vem com segurança Mais e mais me revelar o Seu amor Vou na perna o compreender completamente Esse dom tão divinal restaurador Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelho e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Ó como Ele ama-me Meu maior desejo agora é honrar-me Proclamar o que Ele fez pra me salvar E cantando esse amor inigualável Quero a Deus a minha vida consagrar Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelho e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Ó como Ele ama-me Com desvelho e com paixão sem fim Com desvelho e com paixão sem fim Nos livra com presteza Com desvelho e com paixão Com desvelho e com paixão sem fim 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 Vencido cairás por uma só palavra Se trocar a palavra vencerá Sabemos com certeza Que não nos assustará Com Cristo e com defesa Se temos de deixar Carentes vencerá Embora a vida vá Por nós Jesus está Vencados a sempre Vencados a sempre Amém 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 Amém. 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 Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pelacarna, creio que sou por Cristo e Seu sacrifício. Eu creio que sou pela fé que sou justificado, eu creio que só Deus merece ser glorificado, Creio como a mente e coração Com o mesmo amor naquela geração É um fogo intenso no meu coração Há de um desejo forte de pregar De contar pra todo mundo o que eu descobri A verdade que encontrei, o Deus que eu conheci A mensagem que eu tenho recebi Por herança através de gerações Homens e mulheres que estudaram a palavra Pegaram suas prezes sem ter minha espada E essas verdades não voltam lá Com minha vida vou anunciar Eu creio só no que está escrito na palavra Eu creio que sou salvo somente pela graça Creio que eu sou por Cristo e seu sacrifício Eu creio que é só pela fé que estou justificado Eu creio que sou Deus merece ser glorificado Creio com minha mente e coração Com o mesmo amor naquela geração Eu creio que é só pela fé que estou justificado Eu creio que sou salvo somente pela graça Eu creio que é só por Cristo e seu sacrifício Eu creio que sou salvo somente pela graça Eu creio que é só por Cristo e seu sacrifício Eu creio que é só pela fé que estou justificado Eu creio que só Deus merece ser glorificado Creio com minha mente e coração Com o mesmo amor naquela geração Eu creio que é só por Cristo e seu sacrifício Meu barco navega no mar De águas revoltas sem paz Terríveis trovões, tempestades de alto mar Eu vou confiante, pois sei Que o meu Redentor vai também E tem em suas mãos o controle da embarcação Mas se tento te vão controlar Quase deixo o barquinho afundar Pois meus braços não podem a força do mar suportar Cristo então me estende sua mão E controla a embarcação Sorrindo pra mim me oferece a salvação O meu barco vai firme ao porto seguro Pois seu rumo está sob as mãos de Jesus Navegando Navegando nas águas geladas da terra Sinto o calor daquele que a tudo liberta Depois que entreguei a Jesus o rumo da embarcação Não tive mais medo das ondas no alto mar Em breve irei a tratar no mar onde a água é cristal E onde estarei para sempre liberto do mar Só então saberei como foi que Jesus até ali me guiou Só então saberei como foi que Ele o barco salvou Finalmente atraco no cais e alegria poder encontrar Os barcos de mãos que também chegaram a lar O meu barco vai firme e ao porto seguro Pois seu rumo está sob as mãos de Jesus Navegando nas águas geladas da terra Sinto o calor daquele que a tudo liberta O meu barco vai firme e ao porto seguro Pois seu rumo está sob as mãos de Jesus Navegando nas águas geladas da terra Sinto o calor daquele que a tudo liberta Navegando nas águas geladas da terra Sinto o calor daquele que a tudo liberta 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 Sim, me ajudará Se o amor por mim não mudar Sempre ajudará Crente inútil eu serei Se não me valer Nem serviço prestarei Sem o seu poder Cristo ajudará Sim, me ajudará Seu amor por mim não mudar Sempre ajudará Com seu sangue me comprou Não me deixará Vida eterna meu torno Sim, me ajudará Cristo ajudará Sim, me ajudará Seu amor por mim não mudar Sempre ajudará Amém 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 Vou contar-vos o que penso de meu Mestre Como dele recebi a luz e a paz Deus mudou-me, eu pensei completamente Sou Jesus, a minha alma satisfaz Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Ah, como ele ama-me Com a vida toda cheia de pecado Na miséria e com dor do coração Temer Deus com braços fortes de ternura Deus me lida, Deus me faz consolação Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Oh, como ele ama-me Cada dia ele vem com segurança Mais e mais me revelar o seu amor Como eu quero compreender completamente Esse dom tão divino ao restaurador Sempre cuidará de mim, meu Mestre Sempre cuidará de mim, meu Mestre O meu desejo agora é honrado Proclamar o que ele fez pra me salvar E cantando esse amor inigualável Quero a Deus a minha vida consagrar Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelo e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Oh, como ele ama-me O meu desejo agora é o meu Mestre Com desvelo e com paixão sem fim Tchau, tchau, tchau